Olá, meu nome é Tatiane, sou assistente social do Larmeame. Atualmente, hoje, nós temos acolhidos aqui no ar 11 crianças e adolescentes que convivem 24 horas aqui neste espaço e gostaríamos de convidá-los, todos, a fazer parte da história dessas crianças. As portas do Lar estão abertas para vocês virem conhecer, ver o nosso trabalho e dar um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, que é o que eles precisam, mais precisam.